Quando ele foi escrito, ative o sininho das medicações. Versilhe todos os nossos vídeos e se inscreva muito, muito, muito. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de mim, o cachorrão Lucas. Então vamos entrar para vocês e como é que é? Vamos lá. Como será que está o Lucas? Como será que está o Lucas? Pessoal, estão vendo que a câmera está gravando? Então eu vou começar a mostrar a casa para vocês. Aqui está o hall de entrada, onde tem chaves para encontrar bortem, dinheiro, telefone, telefones e mais flores e decorações ótimas. Aqui temos a loja da vida, onde lava todas as roupas, abre a máquina, fecha e tudo mais. Só vou mostrar para vocês. Aqui está o quarto da minha filha. Filha, filha, e quem dito, e tete. Comece a apresentar o seu quarto. Pessoal, esse aqui é o meu quarto. Eu gosto muito de ver o meu meu meu. Então ele está aqui, olha. É mesmo. Veja que ele só vai dormir comigo. E tem muitas roupas aqui. Muitas roupas ótimas. Tem esses brinquedos de brancórdio. Tem essas estrelinhas ali. Olha, tem os brinquedos de brinquedos. Já tem o idade para usar a coleta. Já tem o idade para usar o brinquedo. Agora vamos para o quarto. Olá, pessoal. Eu sou o gatinho que fica o tempo todo mundo por aqui e por ali e por ali. Eu trabalho no meu quarto. E hoje ninguém vai dormir comigo. E o Lucas está lá fora. Eu acho que eu estava esperando para entrar. Aqui está o banheiro. E aqui está o banheiro. O armário. Pulsinhas. Aqui minha bola. Meu notebook. Cola. Carta. Livros. Esses aqui estão os parques. E aqui também tem o idade para usar o telefone. Então vamos acompanhar o brinquedo do banheiro. Aqui está o banheiro. Então está ótimo. Agora eu venho para o meu quarto. Ela me termina. Outra irmã. Que é... Como eu sei que é o tamanho de idade, isso aqui. Ela vai apresentar o seu quarto. Que vamos deixar ela. Porque ela vai ficar aqui para sempre. Como a amiga dela. Porque parece que ela quer ficar, né? Então vai deixar ela aqui mesmo. Aqui é o meu quarto. Aqui tem chocalho. Aqui tem bens e rios. Os carrinhos que não é pra mim. E aqui é o bens. E aqui malas. Para botar o que quiser. Aqui é o quarto dos monstros. Aqui roupas. Pijamas deles. E está tudo começando a ser lanchado. Porque aquele dia é o meu quarto. Esse aqui é o quarto da minha irmã. Esse aqui é o quarto da minha irmã. E aquele aqui é o quarto da minha irmã. E banheiro. Então o papai. A gente vai começar a mostrar lá para o outro lado. Exatamente. Aqui temos a cozinha. Onde há a geladeira. E tem várias coisas. Eu acho que tem muitas músicas. Aqui é o quarto do armário. Para limpar as coisas. Vendo que a gente acaba sujando aqui. Isso. E aqui é a mamãe. Que está cárvita. E por isso que o quarto está todo arrumado. E aqui é o quarto da minha irmã. E a gente vai fazer o quarto da minha irmã. E aqui é o quarto da minha irmã. E aqui tem muitas coisas. umas prateleiras e hoje eu vou sair a trabalho muito importante com o Lucas que é o amiguinho dele porque eu vou levar meu mundo junto porque todo mundo da família vai começar comendo eu já volto o que será que vamos ter para comer hoje eu vou beber suco de laranja isso aqui para amiguinho dela que vem nos visitar a gente fica aqui porque o pai não sabe explicar né a irmã sabe explicar que é só vai ficar aqui da luz a ver a puta banana ui tira a banana do chão, a banana é proibida, fica no chão aqui nessa casa eu fiz alguns picolés vamos pegar um fio, um fio, um fio, um fio não, caneta não não, eu não posso deixar a caneta fora não, para, pega a caneta, bota a caneta aqui dentro, não pronto, agora vamos pegar um sanduíche, o sanduíche vai ser só mais tarde agora vamos pegar um copinho pequeno ok, perfeito ah, vai dar mais tarde, isso aqui é aquela caneta deixa o copinho aqui mesmo deixa o copinho, pega o copinho, pega o copinho bota deixa o copinho aqui pronto agora vamos ver o que, suco de laranja bota sul 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 eu vou colocar aqui diferente, botar para mim, e aqui, eu acho que vai abrir a topinha, ou talvez não pode, tá deixe assim, aí tem um sotu ali, eu acho que estou andando aqui, vou comer, eu não vou parar direito a música, eu estou muito, eu não, eu tenho que ver, eu acho que estou, vou colocar essa música aqui, talvez, agora vamos sentar, ai, não acharam, papai, chama todas as crianças, todo mundo, eu estou indo, chamar todo mundo, parar de começar, eu não tinha percebido, não era geradinha, chega fora, isso não pode beber, e esse é esse, filho da mãe, vocês sabem que eu só sou a convidada, não, só eu que sou a convidada, que é minha filha, eu, eu sou a convidada, porque ela é sua, ou, embora eu sou o quarto, meu irmão, eu quero melhorar de quatro, não sou a sua amiga não, mas se quiser gostar, e aí, começa a tocar de rua, tá bom, vamos começar a comer, humm, não é, O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vou botar uma mão aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora, eu vou chamar. Então, o... God James. James! Estou aqui, papai. Bom, 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 bom. Não estou mais pensando aqui. Então, não vai. Vem. Eu sei. Deixa eu deixar tudo aqui. Olha que problema complicado. Diz que o YouTube está gravando aqui. Não, não. Não, papai. Por favor, não quero ir. Por quê? Porque a minha mãe nunca cozinha direito. Ela não sabe cozinhar. Eu não quero ir. Não, não. Não, não. Não. Não, não. É um pequeno. Vamos ver Nossa parecida não é É o que 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 é Senta Vai Senta Pronto Agora todo mundo vai Não 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 Quem vai Cerenciar de picolá É É É É É É Eu não vou comer coisa, eu já vou no trabalho, eu vou com a mamãe junto pra fazer um exemplo. E que aí? Se cuidem! Se cuidem, eu tô no lugar pra me escutar. E eu, eu, isso, mamãe, 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 mamãe. Agora, eu vou ficar aqui com a mamãe e vamos ver as opções aqui. Vamos entrar aqui. Eu trabalho aqui, então você deve sair. É, mas esse já funcionário, será que? Eu só quero fazer o caminho. Tá bom, senti aqui. Eu vou começar a hidratar o seu caminho. Hum, eu vou sentir que isso não funcionário. Senti-se aqui, então eu vou começar a hidratar o seu caminho. Ah, eu vou ficar aqui com a mamãe. É, secador. É, então eu não me mandei. Eu vou ficar aqui com a mamãe. 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 Agora tchau. Que, tá bom? Obrigado.